Ae! Chegamos! Eba! Chegamos! A senhora está lá na parede Está filmando a parede É isso mesmo Ai! Ai! Oh! O dinossauro! Caramba! Mano, eu quero te ligar Ah, você e papai e papai? Não, mãe Pronto, agora não para Entrada E aqui já tem a exposição de dinossauro Bem na entrada O espaço não é muito grande Com aôleir Na frente Vá para amanhã Vá para amanhã Lá para amanhã A CIDADE NO BRASIL 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 EXPERIMENTA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o pão de dente deles. Aqui parece madeira. Já tá bom. Olha esse aqui, nunca vai seguir. O osso aqui dentro. Gente do céu, esse aqui era um pato gigante. Que é esse aqui, ó. Negui. Esse aqui são os fósseis da preguiça gigante. Negui, eu acho. Gente, pra ter ideia, o tamanho dessa preguiça gigante, achamos os ossos. É enorme, enorme. O tamanho do fêmur, a minha mão. Minha mão não é nada. Tamanho das pernas do bicho. Agora nós vamos na próxima exposição. Uma réplica da antigamente, né? Olha aqui. Provavelmente a montanha de Chapada. Pai, tem o osso de dinossauro aqui. Deixa eu ter um olhador. Olha a nuca. Fantasias de máscaras sagradas dos indígenas. Utilizadas para rituais sagrados da tribo Aura, Vauram. Olha como que eles utilizavam as pontazinhas. Olha como que eles utilizavam as pontazinhas. Dinossauro. Olha. Olha. Uau, olha essa sala Uau Buguei meia hora Nesse espelho lá fora Isso daqui é corpo, sabia? Essas cores, exposição de arte Isso daqui é corpo Muito bonito Tem até a flor Essa estrutura aqui é aquela ali, né? Esse aqui Eles são réplicas Não são de verdade Os ossos Não são de verdade 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 Tchau, tchau.